E aí, beleza pessoal? Eu vou mostrar aqui uma coisa, não, várias coisas muito divertidas, muito nostálgicas, tá? Eu não tô aqui pra mostrar esse jogo, tá? O que eu vou mostrar aqui são todas as referências que ele tem, cara. Tem muito easter egg, muita referência, cenas de jogos antigos até mais atuais aqui. Bom, aqui já dá pra ter uma ideia, né? Esse jogo aqui eu já platinei, já liberei tudo nele. Lógico, também é um jogo muito divertido, mas o que eu tô pra mostrar aqui é toda a história do Playstation, os acessórios, jogos, enfim. Todo lugar que você passar nesse jogo, você vai encontrar alguma referência, ó. Por exemplo, de cara aqui, ó. Esse carro de controle remoto aqui, ó, se não me engano é o Ridge Racer, né? Quem lembra do Playstation 1 é o Ridge Racer, esse carrinho vermelho aqui era bem famoso, cara. Bom, mas vamos começar pelos consoles, pelos acessórios aqui, né? Bom, o Playstation 1 aí, onde tudo começou em 94, né, o lançamento. O Playstation 1, o Fat, primeiro ele foi lançado com esse controle bem simples aqui, logo em seguida já lançaram o DualShock, cara. Que foi uma revolução na época, né? Com controle com dois analógicos e com vibração, cara. Lembrando que nenhum videogame fazia isso, a não ser um Nintendo 64, que surgiu uns anos depois ali. Só que assim, só tinha um analógico, o Nintendo 64. E a vibração, cara, que era muito engraçado, você tinha que comprar a parte, encaixar no controle, virar um Megazord e comprar pilha. Tinha que colocar a pilha só pra vibrar o controle do Nintendo 64. Então, assim, lógico que ninguém, quase ninguém tinha, né? E tem muita, ó lá, uma referência aqui, ó. Eu deixei o controle parado, ele tá jogando ali um PSP, PSV, tem alguma coisa assim, tá vendo? Bom, mas vamos lá. Eu não sabia que tinha um astro robô pro Playstation 1, mas aqui, ó, o CDzinho. CD original de Playstation 1, quem lembra? A mídia era preta, né? Tudo bem que os brasileiros conhecem só a prata, que era o famoso CD pirata de feira, né? Mas beleza. Esse robôzinho segurar um monte de jogo de Playstation aqui. Vou focar ele aqui. Ah lá, ele pegou tudo rapidinho, né? Pega na coleção dele. Beleza, vamos lá. Ó, o Playstation 1, deixa eu ligar o bicho aqui. É, escutou o barulhinho? É que o som tá baixo, mas ele faz o barulho da abertura do Playstation 1, cara. Bem nostálgico, né? Deixa eu ligar de novo aqui, ó. Vamos lá, esses robôzinhos pro espaço. Olha lá. E dá pra você interagir, cara, com tudo que tá aqui no ambiente. Bom, isso aqui dispensa comentários, né, cara? Onde todos os guerreiros guardavam suas maiores vitórias, era nesse pequeno equipamento aqui, o Memory Card. É, mouse do Playstation, isso aqui eu nunca, nunca tive contato, acho que eu nunca tinha visto. O Multitap, que é pra jogar quatro pessoas, né? Pra poder conseguir colocar quatro controles no Playstation, ó. E engraçado, cara, uma coisa que eu não tinha reparado, ó. Além das quatro metade de controle, tem quatro entradas de memory card também. Dá pra você pôr quatro memory card no negócio ali. Aí logo em seguida, saiu o Playstation 1, né? Que na verdade, porque assim, o Playstation 1, era só chamado de Playstation, né? Não precisava falar 1, porque só existia 1. Aí quando lançou o Slim aqui, esse chamava PS1, tá vendo na tampinha ali, ó. Aqui eu não consigo dar zoom. Mas bem na tampa tá escrito PS1 ali, ó. Deixa eu ligar o bicho aqui também. E tinha essa tela portátil, cara. Só que quem tinha grana pra comprar, né? Mas esses acessórios diferentes, geralmente vem muito no Japão, né, cara? Acho que é brasileiro, eu não teve muito contato, mas beleza. Sai daí, mano. Caceta aí. Ah, não sai. Beleza. Aqui o Pocket Station. Olha lá. Já tinha uma referência de Astro Robô aí, cara. Também não conhecia isso. E aqui é só acessório de PS1, hein, cara. Olha lá, até as entradas, ó. As entradas de áudio, as saídas de áudio e vídeo aqui do Playstation 1. Mas vamos lá. Agora vamos aqui pro Playstation 2. O Playstation 2 lançou com DVD, né, cara? A mídia original era azul, cara. Aqui de cara já tem um Playstation 2 Slim. Cara, peraí que dá pra abrir essa tampa. Deixa eu lembrar como é que é. Peraí. Olha lá o barulho da abertura do joguinho. Aqui, ó. Tem que bater no... O bozinho morto aqui dentro. Acorda, mano. Ai, pingaiada. Vou fechar ali dentro. Vai, tchau. Falou. E esse acessório aqui, cara, se alguém aí conhece, explica pra gente o que é, como é que chama, porque eu nunca vi, cara, isso aqui no Play 2, ó. Ele pisca essas luzinhas aqui. Olha aí, tem quatro aqui. Não sei, cara. Aqui o modem, né, olha lá, tem a porta de Ethernet ali pra pôr o RJ45. Ué, não. A de telefone mesmo, sei lá. Olha lá o barulhinho do modem. Se dá pra escutar aí que tá baixinho. Até o adesivo, cara, escrito, olha lá, o Made in Japan, tudo, cara, muito bem feito, cara. Se você olhar aqui as referências, olha lá, um Play 2 aqui de pé, ó, e o monitor aqui, ó, uma televisão de tubo, ó, coisa jogando aqui. E as mídias, DVD azul. Isso aqui é um multitap, né, pra jogar de quatro players no Play 2. Ih, caramba. Esqueci disso aqui. Ai, tchau. Beleza. Uma câmera do Play 2 aqui, não tá vendo ninguém usando também, não sei como é que era, pra que que usava. Se era só pra internet, como tinha modem, né, e o modem é internet de escada, né, cara. Esses microfones aqui, eu não sei pra que que servia, mas beleza. O memory card de oito megas, brinca. Memory card original do Play 2, o DualShock 2, que tinha aqueles botões de pressão. E o Play 2 FAT aqui, ó. Parecia um foguete, né, cara. Deixa eu ver aqui se dá pra ligar ele. Tem que subir lá. Beleza. Vamos lá. E aqui em seguida já tem o Play 3, cara. Olha lá. Botchart. Ah, é um chart. Então, assim, nem tinha, às vezes. É só uma referência zoeira aqui, ó. Aqui já o Blu-ray, uma mídia prata mesmo, né. O PlayStation 3 Slim. Eita. Aí o PlayStation 3 Super Slim. A galera, vão ficar zonzo aí. E o PlayStation 3 FAT aqui, cara. Olha o tamanho do bicho. Aí, cara. Até o material que ele é feito, reflexo. Só tem uns pezinhos, adesivo. Cara, muito bem feito. Ah, depois eu mostro no outro lugar aqui que você consegue interagir bem melhor com eles, cara. Agora, que jogo que é esse aqui? Se eu não me engano, é Behance Souls, né. Aqueles da menina que tinha aquele espírito voando em volta. Acho que essa referência. Cara, e assim, não é de vez em quando. O jogo inteiro, todas as fases, tudo. Tem muita referência. Tem vários que a gente acaba nem, às vezes, lembrando o que é. Depois, se vocês virem referência, já escreve embaixo aí o que vocês viram, o que lembrou aí. Camerazinha do Play 3, o Move, né, que tem mais usado no Play 4 com o VR, né. PS Vita. Os acessórios aqui, esse aqui é um cartãozinho, né. PS Vita. Aqui é o GPS. Aqui é a câmera do PS Vita. Cara, tem muito acessório. Se eu tinha falado errado, eu nem lembro, tá. PSP. Olha lá, os jogos de referência aí. A mídia, né, cara. MD aí. Vamos ligar a espécie aqui também, vamos ligar tudo, mano. Beleza, mas pra cá o PlayStation 4, cara. Vamos começar, cadê o... Olha, o Fast está de Pekin. Eu tinha o Fast, cara. Olha a Black Piano em cima ainda. Tá ligado, bicho aí. Deixa eu ver se eu bater lá, saiu a mídia dele, vamos ver. Aí ligou, fez o barulhinho. Ah, isso aqui é a unidade de processamento do VR aqui, ó. Deixa eu ligar ele. Olha lá. Cara, você ganha troféu só de ligar o VR aqui, ó. E ele mostra umas fases do Playroom aqui, do PlayStation 4, cara. Eu jogava isso aí, eu joguei no VR, eu joguei com o Move, é bem legal, cara. Aqui, ó, até as dancinhas do robô, cara. Referência do maluco no pedaço, né? Olha lá. Bom, isso aqui, a gente pensa comentários, né? Tudo mesmo tem essa dancinha aí, ó. Já remete o Homem-Aranha fazendo essa dancinha, né? Beleza, vambora. O PS4 Slim. Faz até o barulhinho quando liga, ó. Vê se dá pra escutar aí, ó. Ó, pip. Vamos aqui pra faltar balancinho da Filizó aqui. PlayStation 4 Pro. A câmera, cara. Aqui a câmera só tem a quadradinha. A mais nova, redondinha, que tem resolução maior, não tem aqui, não. Mas beleza. Mas é a referência da câmera, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, escorrega. E aqui no meio, o PlayStation 5, né, cara? Por enquanto, só tem a versão FET, né? O momento de gravação desse vídeo e esses acessórios. Beleza, o DualSense, já tem de outras cores. O fone, o headset, né? E a camerazinha. Tem o controle remoto também, mas não tá aqui, né? Não tem no jogo, mas beleza. Mas, cara, ó, vamos ver, ó. Vamos pegar as outras referências aqui em volta, cara. Vamos ver aqui, ó. Eu não sei o que ele tá... Ele tá jogando o bumerangue aqui, mas beleza. Ah, esse aqui é do joguinho de ninja que tem no Play 4, lá. Quem jogou isso aí lembra, né? Que eu já passei. Aqui ele brincando com os movies. Esse dinossauro aqui, cara, é uma referência do jogo do Play 1. Tinha um demo de dinossauro no Play 1 pra mostrar o poder gráfico e tal. E nesse jogo aqui, agora, ele tem refeito aqui. É uma nostalgia com esse jogo aqui, tem muita coisa de refeito. Ah, o Play 3 aqui de pé. Fetezão. Menu do Play 3 ali. Aqui, o que ele tá gravando aqui? Não sei que referência aqui é. Porque é uma criancinha triste ali. Não sei que jogo que é a referência. O PS4, o Fete aqui na mesa. Eles jogam... Aqui, ó. Ele do Latran da Plus. Playstation Store, sacolinhas. Olha os troféus. Prata, bronze, ouro. Vou colocar. Passar atacando os troféus aqui. Olha lá. De platina. Aqueles com o PlayStation VR. Olha lá, muda até as cores, ó. Isso aqui eu lembro do aquele jogo de... Beat Saber. Beat Saber é muito da hora jogar com isso aqui, cara. Aqui tinha um troféu escondido, ó. Se você derrubar essa placa, olha lá. A abertura do PlayStation 1. Cara, aqui, ó. Que legal isso aqui, ó. Deixa eu bater isso aqui. Os acessórios que a gente vai liberando o jogo, aparece tudo aqui, cara. É legal que dá pra você interagir, ó. Dá pra você dar zoom, ó. Ó, dá pra abrir. Deixa eu virar aqui de baixo, aqui, ó. Olha que legal. Olha lá, tem até o adesivinho, cara. Olha lá, voltagem. Quantos watts é? Merim de Japão, tem... Cara, é muito legal. Controlinho. Se eu mexer aqui, ó. Ele mexe nos botões também, ó. O X. O LR. Uma mídiazinha. O memory card. Acessório é muito importante aí, né? Revolucionou tudo aí. Deixa eu ver que tem... Eu tenho que virar o controle aqui. O vídeo do controle tá na minha mão, gente, que aparece ali, ó. O giroscópio do controle aqui. O mouse. Cara, o mouse. Cara, o mouse era de bolinha. É lógico, né? O PlayStation, cara. O mouse é de bolinha, cara. Você tinha que tirar essa bolinha pra limpar, às vezes. Encher de sujeira esse mouse. Aqui é um multitap com as quatro portas de memory card também. O Dual Sock. Ó, dá pra mexer, ó. Olha o que eu tô mexendo aqui, ó. O X. Start. O Pocket Station, né? Que fala. Deixa eu mexer aqui os botõezinhos. Olha lá. Ligou, ó lá. Parece um bichinho virtual da época, né? E tem um zinho vermelho aqui em cima dele. Funcionar como um controle remoto também. Eu não sei, cara. Se alguém teve o contato com isso daí com essa, explica pra gente aí nos comentários aí. Olha lá. A Pocket Station tem uma saída de áudio ali atrás. Deve ser aqueles ardidinho. E deve ser aquela pilha estilo botão de três outros de lítio, tá vendo? Parece o... Que nem tem um Dreamcast aqui. Esqueci como é que chama o memory card do Dreamcast. Fugiu agora. VMV. Eu esqueci, cara. O PS1. Vamos ver aqui. Até os pezinhos são redondinhos. 7 volts 1.5. Negócio de eletrônica fica ligado nisso, né? Ah lá, cara. Até os encaixes da tela, cara. Lá, o volume. Deixa eu ver os encaixes. Ah, atrás do... Ah, tem todos os encaixezinhos ali, ó. Beleza. O PlayStation 2 Fetch. Olha as cores do bicho. Esse aqui fez sucesso também, cara. Vendeu. Mas uma parte do sucesso também veio graças ao PlayStation 1, né, cara? Que foi muito bem sucedido. O Play 2 já chegou com investimento, com jogo bom, com DVD e com toda a bagagem que o Play 1 já tinha, né, cara? Então, assim, sucesso não acerta, né, cara? Vamos lá, vambora. Ah, o DualShock. Que é... Era USB, né? Era USB... Não. Minto. O Play 2 ainda é a entrada igual do Play 1, né? O USB já era o Play 3, né? É... Quando você conectava com o fio era USB. O memory card do PlayStation 1, acho que era de 1 MB só, né? O original. E do Play 2 já são 8. Pô, 1 MB. Eram 15 slots só no memory card do Play 1, cara. Não cabia nada. Você tinha que ter árdua a tarefa de escolher o que você ia pagar pra começar um jogo novo. Multitap, beleza? Ah, dos quatro lados aqui, ó. Achava que dois controles iam no PlayStation 2 aqui. Não, aqui, ó. Tem os dois lados. Só ficou menorzinho. E tem as quatro entradas de memory card também. Tem até os pezinhos aí, cara. Olha o reflexo ali. Ah, não vou ficar lendo embaixo de tudo também, não. O modem. Internet de escada. Cara, tem tudo. Olha, até o metal. A textura do metal está refletindo igualzinho. Código de barras. Tem tudo, cara. É muito nostálgico, cara. Quem teve essas peças, esses acessórios aqui, sabe muito bem, né? Esse microfone. Interagindo. Não sei se alguém teve, usou, se era bom, pra que que servia. Ah, deixa eu desligar o microfone aqui do PS5. Tem microfone. Se eu ficar falando, ó, ele pega o áudio e começa a fazer essa frescurinha aí, ó. Tá vendo? Alô, 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 alô. Tá vendo? Beleza. É isso aqui, cara. DVD na época. Nossa. Eu lembro o primeiro Play 2 que eu vi. Um amigo meu comprou o FET, né? E alugou o filme do Final Fantasy pra gente assistir. Eu tinha uma locadora de games da época. Eu tinha Dreamcast e Playstation 1. Ele levou lá só pra gente assistir o filme do Final Fantasy lá. Aquele que era no espaço. Esqueci o nome. Também faz muito tempo, né? A gente começa a esquecer o nome de tudo. Pô, o Play 2 faz mais de 20 anos que lançou, né, cara? Foi em 2000. O Play 1 foi no fim de 94 e o Play 2 foi em 2000, cara. Acessórios do PSP. Olha lá, uma câmera de 1.3 megapixel do PSP. Pra que servir, eu não sei. Se alguém usou, tinha ou conhece, explica aí pra nós. Pra mim e pra galera que tá assistindo o vídeo aí. Ah, microfone, blá blá blá. Olha lá, tudo. Deixa eu ver. USB, ó. Aquela portinha USB. O USB, olha lá, é GPS, cara. Localizador pro... PSP, cara, que louco. Legal esse aqui, né? Quem teve aí pode explicar pra gente também. Eu não tive os portáteis. Quis ter, mas não tive. Esse Play 3 aqui é bonitão, né? Grandão, mas é... Bonitão. Black Piano, pá. Black Piano risca só de olhar, né? Mas é bonito. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Pra ligar quatro controles, quatro LEDs ali indicando. Deixa eu virar o controle aqui na minha mão. Opa, quase derrubei aqui o DualSense aqui na minha mão. Olha lá. Bo-Chartes. A referência de um Chartes aí. O que eu me desinho? Beleza, bem feinha. Playstation 3. Playstation 3 Super Slim. Os canhãozinhos, ó. De mídia, de DVD. Não, Blu-ray. O Playstation já é Blu-ray, já, né? Blu-ray e DVD, né? Isso aqui eu usei muito do VR, cara. Tinha o VR a vender. Vai ser vizinha. Essas pistolinhas aqui, cara. Olha lá, o botão quadrado e triângulo ali. Cara, agora que eu vi, dá pra encaixar o controle ali embaixo também, ó. Então você encaixa os dois, cara. Um Move e o outro ali, que eu não sei dizer o nome agora. Ah, aqui o PS Vita, meu irmão. Deixa eu ver atrás dele aqui. A última camerazinha. Eu acho legal esse LR transparente aqui. Chique, né, cara? Mas é bonito o bichinho, né, cara? Bota o PS Vita. Isso aqui, o que que é mesmo? Pacote de jogos Playstation Vita. Só não chame isso de cartucho, tá escrito ali. Muita gente deve chamar de cartucho. É legal que eles têm as tiradinhas aqui, né? O PS 4, o Mateo Grandeza entregou ainda mais. O PS 4 é foda também, né, cara? Achei da hora, né? DualShock. Gostei, cara. Bem mais confortável que o DualShock 3, né? Esses LEDs aqui pra jogar com o Viário, fica bonitinho também. Touchpad. Sai som. Bem completinho o controle, né? Bateria interna, bem legal. Gostoso de jogar. O PS 3. Gostei legal os pezinhos do Playstation Slim e do Pro. Que é quadrado, bolinha, triângulo e X, né? Olha lá. Achei bem legal. Bem bonitinho quando eu vi. Camerazinho. Tinha essa quadrada, eu vendi. Peguei a redondinha. Tem mais resolução. Aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Uma vez que tá passando alguma coisa ali. Interagir. Ah, se interagir, só dá pra ligar e desligar aqui, ó. Umidade de processamento, beleza. Cara, eu tive, deu problema no meu, cara. Mas eu mandei pra Slayer restaurar e voltou a vida. A Sony no Brasil aqui, ele mandei pra garantia, cara. Eles mandaram a embalagem pra mandar pra eles. Como é que eu tinha que mandar? Depois mandaram de volta. Funcionando, não cobraram nada. Top. E... O Playstation 5, mano. O gigante, né? Tá aí. Ah, o DualSense, né, cara? Cara, os controles do Playstation 5 sempre... Uma coisa que a Sony sempre acertou foi nos controles, né, cara? Sempre teve controle bom, né? Desde o primeiro que foi uma revolução DualShock 1. E cada DualShock que lançou foi diferente. Esse aqui foi o primeiro que chamou DualSense, né? Que mudou toda a experiência tátil aí. Teve um grande salto aí. Camerazinha pequenininha, bonitinha. Esse Ed7 aqui, parece que é bem confortável a tomada espuma. É bafado bem no áudio. Quem tiver aí, comenta pra gente que eu ainda não mexi num desse. Beleza. Tá aí, ó. Cara, é um jogo assim, fácil de platinar até. Tá aí, gostoso de jogar. Tem uma dificuldade moderada aí. É bem de boa, não é um jogo difícil nem nada. E, cara, você acaba jogando mais porque você tá vendo as referências. Você não tá nem preocupado em terminar o jogo. Você tá preocupado em pegar tudo que tá acontecendo, cara. Porque, ó, deixa eu vir. E não paro, ó. Aqui eu só tô num local só. Tem vários locais, tá? Fases e tal. Aqui eu só tô no laboratório, ó. Essa parede aqui é um quebra-cabeça que você vai pegando as peças e vai montando, ó. E tudo que tá aqui não é à toa. Que nem esse dinossauro aqui, cara. É uma demo que tem no Playstation 1. Eu não joguei mais aqui no Playstation 5. Nesse jogo aqui do Play 1, ele é refeito pra você jogar, tá? Mostrando como ele começou. Aí, vamos lá. Olha lá, o Playstation 1, ó. Lançamento 3 de dezembro de 94. 32 bits, memory card. Mostrando tudo que tem de diferente de novo, né? Olha lá, o DualShock. O PS1, o PS1 que tinha aquela tela que você podia comprar pra virar portátil. Cheio de novidades pra época, né? Completamente. Muito criativo, né? O Playstation 2, o poderoso aí. O DualShock 2, câmera, memory card, tudo aí. Playstation 3. Playstation 3. Não, Playstation 2. Aí é o Slim, né? Tô viajando. Aqui é o 2004. PSP. Vamos correr do outro lado ali. Corre, corre, corre. Playstation 3 em 2006. Cara, olha lá. HD. Work, tá vendo? World. O mundo HD. HD, porque o videogame é resolução HD, né, cara? Olha lá, o cabo HDMI que permitia isso. Controle sem fio. Uma baita revolução, né? Playstation 3, Slim, Super Slim, tudo mais aí. 2011, PS Vita. Playstation 4, DualShock 4. Botão Share. Mais interações aí, jogos online. 360, olha lá. 2016, o VR, né? Do Playstation, cara. Me diverti com isso aí, cara. Resolução meio baixa das lentes dele, mas eu me diverti, cara. Então, assim, olha que louco, cara. Só nesse pedaço, só tanto de referência que eu mostrei. Olha lá, as arminhas penduradas lá em cima. E tem vários troféus que você pega aqui, cara. Que nem se você subir em todas aquelas arminhas, você pega um troféu. Ligar esse VR aqui. Mexer em todos os acessórios aqui que eu mexi. Você libera. Aqui tinha um troféu escondido, cara. Vem aqui, olha. A hora que você derruba a placa e deixou a entrada ali do Playstation 1, tá vendo? Arruma não, rapaz. Aqui, olha o dinossauro lá da DEMA. Vamos voltar lá agora para a praça principal. Aqui, ele já quer mostrar mais todas as novidades do Playstation 5. E é bem engraçado a referência também. Por exemplo, aqui, ó. Termas da ventoinha. Isso aqui quer mostrar a ventilação que o Playstation 5 tem. Que ele não esquenta, que nem o Playstation 4. E ele não faz barulho, cara. Que nem o Playstation 4 você põe um jogo pesado vendo um turbilhão, né? Tanto o Pro quanto o Fat. E o Play 5 não, cara. Você põe um jogo mais pesado ali como se estivesse fazendo nada. Então, ele quer mostrar essa ideia. Ele quer mostrar aqui, ó. A potência da GPU, né? Do processamento gráfico. Selva da GPU. Então, são fases que você tem. Tem muita referência de jogo lá. Aqui, o SSD. Aqui, um jogo que quer mostrar toda a velocidade aí do SSD e fluidez. Uma fase, o que quer dizer, né? Vamos lá. Campo da memória. Quer mostrar o desempenho da memória aí que tem nesse console. Aqui, o Playstation Live. Que tudo que a gente coleciona fica ali, né? Aqui embaixo tem umas coisas secretas também, ó. Dá pra descer lá embaixo. Deixa eu sujar, tá aqui, ó. Se eu sujar a tela aqui, ele vai lá e limpa. Se eu bater, ele fica meio revoltado. Ele vem cacetar eu aqui, quer ver? E me derruba. Aqui tem um troféu escondido também. Se você bater em toda essa galera aqui, se deixar, acho que... Quantos? Acho que uns 20 desse aqui te seguindo. Você vem aqui, bate e faz ele derrubar todo mundo. Você ganha um troféuzinho secreto aí, ó. Tá assim. Aqui, ó. Deixa eu descer lá. E conforme você vai liberando, você libera tudo aqui. Você libera aqui o quadrado, tranco, x e bolinha. Aqui que tá a fase secreta lá do dinossauro. Aqui, tá vendo? A retrospectiva é 1994. Tem um monte de referência de coisa antiga. Muita coisa legal mesmo, cara. Mas depois eu faço um vídeo aí mostrando mais essas coisas. Eu queria mostrar os acessórios mesmo de Playstation lá, cara. Mostrar tudo que foi lançado aí. Quem não conhece ou tem curiosidade, conta pra gente aí, cara. Beleza? Eu vou nessa aí e depois eu faço um vídeo mostrando aí as cenas de jogos, cara. Tem, por exemplo, cena de Uncharted, de Tomb Raider, Devil May Cry, God of War, várias referências aí. E aí, esconde, easter eggs. Escondida não, cara. Bem explícita nas fases aí. Quer ver? Vamos entrar aqui. Olha que louco. Uma atrizão de tubo. Tipo aquela de 14 polegadas, né? Olha lá. Um jogo aqui dentro, uma mídia. Memory Card com o nome do dono aí. Vamos ligar o Playstation. Tá o barulhinho do disco rodando, cara. Olha lá. Demo 1. E o que tinha na CEDEMO na época? Olha os degraus. Todos os degraus aí. Todos os degraus de... De Memory Card. Ô, caramba. Ai, meu Deus. Morri. Mas beleza. Bom, quer ver o resto aí? Depois eu faço outro vídeo e mostro as referências. Beleza? Aqui eu vou deixar a dancinha pra você aí, ó. Valeu. Falou. Por favor. Tchau. Tchau. E aí. Tchau. Tchau. Obrigado.